Ei, gente! Mais um vídeo no canal! E hoje, como vocês leram aí, como vocês podem ver aqui, essa pessoa tá até feliz, ele tá querendo participar do vídeo, entendeu? O chamada pra fazer esse vídeo é muito bom! Ele tá mais ansioso que eu, pois estamos aqui no Rio, como vocês estão vendo, em ambientes indiferentes do apartamento que vocês estão acostumados. Mas hoje a gente vai fazer o vídeo provando chocotones. E a gente tem vários super diferentes aqui. Temos ovo maltine, o que mais tem aí do outro lado? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura, que a gente vai experimentar, que é o que eu tô mais ansiosa. Prestígio. Doce de leite. M&M's. M&M's, eu ia te imitar. M&M's, que esse aqui eu acho que tem que montar, assim. Aqui temos o de sonho e... Aqui? Parmesão. Parmesão, gente. E tem um salgado no meio. Esse é o salgado, que eu já provei, e ele não, então eu vou ficar bem quietinha, entendeu? Mas bora lá começar. A gente vai deixar o de bolo de cenoura pro final. Ovo maltine, eu falei, né? Falei. Que esse aqui é o mais caro. Grande, a minha é nossa caro. É o mais caro, tem que ser grande mesmo. Vamos começar por qual? Qual que você quer começar? O Prestígio. Prestígio, tá. Temos produção aqui também hoje. Tudo bem, produção? Tô ótimo. Ê, produção é ser feliz, né? Não, é sempre. Essa produção aí é uma beleza. Estilo produção de ser. Uma felicitade. Temos aguinha aqui também. Temos um pratinho bem verãozão, né? Pra combinar. Com o mood e a faquinha pra gente partir. Gente, eu não lembro os preços, porém, Gustavo vai colocar os precinhos aqui pra nós na tela. Hum, é mesmo! Pra vocês chorarem junto comigo. Ah, pelo visto vai. Gustavo é um amor. Mas olha só, vocês chorem junto comigo e deixem o like, tá? Por favor, porque a Tamiris Rica ataca novamente pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Então já deixa o likezinho aí, que ajuda pra caramba. Pra gente conseguir provar os ovos de Páscoa, quem sabe? Na Páscoa, entendeu? Então, se esse vídeo der muito like, aí a gente prova os ovos de Páscoa de novo lá na Páscoa. Me chama, sem esse negócio de Edmil Castilho, não. Olha o filme. Vamos lá. O de prestígio. A gente nem mostrou a caixinha, né? Deixa eu mostrar a caixinha mais perto. Na caixa é sempre bonitão, né? Mas vamos ver. Bonito. Tem furos. Tem furos. É, desceu, né? A gente achou. Vamos mostrar de pertinho também. Como tu acha que vai ser? Eu acho que ele vai ter... Vai ter um negocinho, tipo um beijinho. Recheio de beijinho, assim, né? Eu acho. Ele tá bem pretão, né? Tá. Fala que tem 10 fatias. Dependendo do tamanho. Depende do tamanho. Aqui, então, será 3. Um pro tamanho de cada pessoa que vai comer. Opa. Ih, achei pobre no recheio, hein? Saudade de recheio, né? Ih. Focou? Focou? Blogueirás bombando. Ó, pode repartir pra nós aqui, porque eu acho que a gente não vai aguentar ficar tirando uma fatia pra cada não. Ô, você não me conhece. Depois você come mais. Vamos arregaçar. Vamos lá. Senti gosto de coco, não. Não senti gosto de coco. Pouquíssimo recheio, podia vir bem mais. E tem bastante gostinho de panetone, assim, de chocotone. Né? Eu dei uma mordida, tipo, só no recheio e não tem gosto de coco. Não tem gosto de coco, não achei. O que é só de panetone? Só da massa. Gostinho de essência de panetone. Ah, vai, é mesmo? Fofinho e tal, mas... Prestígio. Não achei, não. Vamos pro próximo. Esse aí, acho que é igual. É. Ah, Nestlé, o negócio da garoto veio com o negócio da Nestlé? É, o outro também não tava escrito prestejo. Eita. Ficaram com preguiça, né? Real. Ué, gente. Nestlé. É que a garota da Nestlé, né, foi comprada. É? Ah, não sabia. Também não sabia. Foi comprada. Esse negócio de trust. Faz bastante tempo. Mas não precisava, né? Não custava. Ah, reaproveitaram. Podia ter usado o negocinho da garota também. Não, não. Não, não. Garoto, garoto, garoto. Vamos ver aqui, ó. Um, esse já vem mais maneiro. Ah, esse aqui tá um pouquinho mais caprichado. Olha essa lástica aqui. Consegue mostrar ali dentro? Nós dois aqui, se foca, pode. Eu vou tirar o meu aqui, ó. Nós nem falamos, falamos. Falamos o quê? Só falamos uma vilanzaça, né? Talento. Gente, esse aqui é o Talento, que é da garoto, que foi comprado pela Nestlé. Veio que o negócio ainda é da Nestlé, como a gente viu. E ele é pra ser de Talento Avelã. Tem um cheirinho de chocolate com avelã. Produção já tá ali, assim, ó. Bom. Guilherme, gostou? Um, Lúcio. Vem até com avelãzinha aqui, ó. Uhum. Gostoso. Cumpriu com tudo que promete. Porque vem até pedacinho de avelã. Vem bastante recheio. Porém, eu não sou fã de coisas com avelã que não seja de Nutella. Só porque eu sou rica! Então, pra mim, eu amo Nutella e creme de avelã, já não gosto. Então, pra mim, eu não compraria. Mas gostoso. Não, bambam. Compre, compre. Se te der, então, aí, tu compra. Com mais feliz ainda. Vamos do pote. Esse daqui eu gostei do pote. Ai, gente, esse eu achei lindo. A gente achou na Americanas. Ó, ele é de doce de leite. Uh, eu tô muito... Vamos comer pipoca. Tô muito ansiosa. Depois dá pra usar o pote. Eu tô muito ansiosa, porque doce de leite é tudo na minha vida, né? Eu amo. Ai, que cheio. Ó, o potinho maneiro mesmo, ó. Gostei do pote, gostei do pote. Tá com uma pipoquinha. Ah, pipoca, um negócio maneiro. O negócio é abrir bem, né? Pra gente mostrar um pouco. Você come com a casca? Não, é que vai tirando mais fácil. Tem que ser... Ih... Ah, não vou... Não, gente, já fiquei triste. Fiquei tristinha. Não tem recheio cremoso. É só os buracos. É, saudade de recheio, né? Cozinhar uma lata de leite condensado. Minha, não tira aí. Tem... Ai, não. Esse deve ser ruim. É. Deve ser ruim, aham. Pecado, não é ruim, mas é que... Pô, imaginei assim, a gente cortando, saindo daquele doce de leite. Com certeza. Regado, puxando assim, parecendo que... É, parece que eu tô normal. Ah, achei... Achei doce de leite. Achei. Bom. Ó. Ele tem... Não gostei, não. Foi mesmo, eu sou pesado mesmo. Ai, pega um pedacinho com doce de leite. É, vou comer porque eu sou ruim, mas... É um doce de leite bem... Bem mais ou menos. Bem mais ou menos mesmo. Bem tristinho, assim. Tem nem muito gosto de doce de leite, né? Parece um creminho. Esperava muito mais. Meu Deus, tem até uma vaquinha de fundo. Em casa é o galo, aqui é a vaca. Triste, né? Triste. Esse achei tristinho. Se comprar, é pelo balde. Então compra um balde, né? Que é melhor, né? Não compra o trocotone. Ai, gente. A gente tava com uma expectativa muito alta pra seguir. Faz cara de triste que o Gustavo ia botar as lagriminhas na tela. Não precisa fazer cara de triste. Faz cara de triste. Salgado, que a vovó quer comer o salgado. É. O pessoal de fora aqui está mandando o nosso vídeo, né, vovó? Mas tá falando pra eu colocar a chapa com queijo e presunto. Vem aqui. Eu gostei dele mais quentinho do que... Gente, Balduco lançou o panetone salgado. Aí diz que é feito com parmesão. E aqui diz que é legal botar na chapinha e tal, fazer um misto quente com ele. E vamos lá. Eu já provei, então eu vou ficar quietinha pra deixar o Guilherme dar a consideração dele primeiro. Mas sabe como de queijo? Será? Vamos embora. Tem chocolate? Não. O que é que é preto? Salgadinho. Mas o que é que é esse preto? Queijinho tostado. Vai catando as coisas aqui. Ó, vamos dizer que isso aqui não é chocolate. Eita, é salgado, né? Fala, não me diga. É verdade. É uma quebra de expectativa que você bota na boca pensando, gente... Ei, é exatamente isso que eu senti. É exatamente. Quando eu provei, eu falei, cara, é estranho. Não é ruim, nem bom. É estranho. Porque você bota... Você se prepara pra comer um panetone. Quando você bota na boca é a textura de panetone. Mas quando você... Botei um negócio na boca parecia uma gota de chocolate. Ó, temos aqui, então, o panetone, que fica bem fofinho. Faz uma manteiga lá pra gente? É, e o cheiro? O cheiro é engraçado. É um cheiro ensalgado, ó. Teve uma seguidora minha que falou que tinha cheiro de pandangos. Não parece um pouco o cheiro de salgadinho, assim, de... Panetone salgado. Pô, isso aqui é uma manteiguinha, ia ficar um luxo. Uma mortanguela. Mas não é... Engraçado? Não é. Gente, a definição desse aqui é engraçado, estranho. Mas é bom. Eu botei em casa, naquela chapinha de misto quente. Pô, ficou bonzão. Muito bom, Balduco. Muito legal. Da próxima faz com calabrisa. Ai, mané. Esse aí, gente, é um mini chocotonezinho. Hum, pra gente decorar. Generme. Aqui fala, ó. Contem um panetone com gotas, um sachê de cobertura, um sachê de confeito. Bora lá, então. E aí, decora do seu jeito. Do it yourself. Ah, legal, né? Sachê esses. Ó. Rapaz, meu negócio. Não sei se vai dar pra ver. Sachezinhos. O negócio, então, é... O que? Vai dar briga? Isso aqui tem três pra provar? Minha nossa senhora. Esse vai dar uma briga boa. Esse daqui já é pequeno. Eu pensei, deve ser, né? Mas, olha, é menor ainda. Vai, vamos decorar. Calma. Você abre o M&M, eu jogo o chocolate, você joga o... O M&M é realmente um pacotinho de M&M. Uhul. M&M, M&M. Passa... A faquinha. A gente é bom nisso, né? De decoração. Olha, beleza. Confeiteiros, nada. Paga de comer. Tá comendo o M&M todo no negócio. Do nada. Bonitinho, concentrado aqui na minha decoração. Comendo o negócio. Ai, Jesus. Eu nem comi, pai. O ruim é porque aí dentro não tem, né? Não deve ter. É. Pronto, terminei. Bota aí antes que acabe o M&M na tua mão. Faltou, eram aqueles três que você comiu. Ó, que lindo, gente, nossa obra de arte. Ficou igual. Ó. Ó lá. Melhor que nós, só dois de nós. Esse esfoque que nós estamos fazendo vai ficar uma beleza. O editor tá só chorando aqui do lado. Por dentro aí ele tem gotinhas de chocolate, igual um chocotone balduco normalzinho. Vou regaçar aqui. Ah, ou, ou. Mandei arrasco. Oxi. Todo mundo de boca cheia fica, uh-huh, uh-huh, uh-huh. Bom. Gostinho de chocotone balduco, com creme de chocolate gostosinho. E M&M em cima. Bom, provado. É, bom. Ah, é legal pras crianças, né? Pra essa brincadeirinha de montar assim, é maneirinho. Eu adorava essas coisas quando era criança, então curti. Selo de aprovação. Família Garcia. Que? É, sonho? Vamos disso. Sonho de sonho. Pai de Cristo. Yeah. Sonho de creme de confeiteiro. Podia ser um, é, né? Meu pai ama sonho. E é um panetone da Arcor. Eu nunca nem tinha visto, gente. Arco, pra mim, é tortugueiro. Tortugueiro. Só esse também, né? Mais nada. Arco patricionou nóis. Pior que no vídeo que eu fiz provando ovo de páscoa, também tinha ovo da Arco. E era gostosinho, tá? Ó, caprichoso o Arco. Achei legal. Vamos como. Achei que tem ideia. Fazer dado, entendeu? Nossa, olha, está escrito. Sonho, amor, amizade, união. Mensagem natalina. Uh-huh. Vamos dar, ali. Esse aqui está um baita de um panetonzon, ó. Pão do Tony bem grande. Cada um usa uma estratégia diferente pra abrir. Não tem. E o início ela estava cortando bonitinho. O resto ela já cortou com tudo. O problema é que esse creme é branco, a gente não vê. Gente, tem um creminho aqui. Tem um buraco bem aqui, ó. Como vocês podem ver só. Parece que é bem ali embaixo. Não, mas saudades, creme. E tem um creminho ali, mas bem pouco. Bem pouco. Tipo, nível... Tipo, um buraquinho ali e quiser ver. É, nível prestígio. Tem que dividir bem a parte do recheio aqui pra ver. Só economizando o recheio. Opa, esse pedaço tem um pouco mais. Um sonho mesmo, tipo um negócio de padaria, assim, né? Mas gostosinho. A gente não gosta muito, não. Ai, gente, esse aqui é o que eu estou mais decepcionada ainda. Que a gente abriu, a gente fez mó... Um unboxing maneiro. Olha só. Lau, Lau. Caixa super produzida e tal. Acho que foi cara essa poioca, tá? Eu falei, acho que a gente pagou 80 e pouco. 35, 4,90. A gente abriu, ele tem 100% de cobertura. Deixa eu arrumar trufa. Não dá nem pra fazer mais o suspense, entendeu? Eu tô comendo o ar-condicionado. Ó, e aí ele vem com esse negocinho aqui, que é pra gente adicionar. Não, mas vai, tem que cortar uma pra mostrar. Uma fatia pra mostrar. Ele vem com esse negócio aqui, que é pra adicionar crocância, entendeu? Que é o ovo maltine aqui dela. Corta pra gente. E aí eu vou cortar mais um pedaço pra Guilherme comer, porque eu não aguento mais. E ele vai dar o veredito dele pra vocês. Queria dar spoiler não, mas é bom. Ah, vem sem o papelzinho. Olha que bonito. Olhem aí que bonito, mostra aí. Vem igualzinho a caixa, cara, ó. Com duas fileiras, ó. Duas fileiras, igualzinho. Vem com a bruxadeirinha de recheio. Aí agora a gente bota um ovo maltine aqui pra... Aí agora eu brinco. Valeu, valeu. O nosso degustador oficial vai comer pela terceira vez. Não, segunda. Segunda vez o pedaço dele. Minha, olha, não pode ser regado. Top, gente. Já vou dizer pra vocês. Top, tá? Esse aí de ovo maltine bem gostoso. Eu achei que o recheio... Eu achei que pudesse ser igual aquele creme de ovo maltine que vem no pote, mas não é. Parece que foi feito com ovo maltine. E aí tem bastante... Mas é delizinho, bem bom. Essência de panetone, assim. Bem gostoso, bem diferente e bem recheado. Pra mim, chega a ser meio enjoativo de tanto recheio. Mas eles amaram. Então, quem gosta do negócio bem trufadão, recheado, vai gostar. Aprovado? Aprovadíssimo? Quer continuar comendo aqui? Vai, vai. Manda uma outra aí que eu vou regaçando aqui. Vamos, então, para o que a gente fez o maior suspense do mundo e a gente já comeu, que é o panetone. Não cheio, não comemos nada. Comemos não, né? Não vamos ter que comer de novo. Pô, não comemos. Ai, meu Deus. Gira, gira. Meu Deus, inteiro. Vamos partir agora pra vocês. Panetone de bolo de cenoura, que eu achei super diferente. Acho que de todos que a gente viu por aí, assim, esse foi o mais diferentão, né? Tipo, certeza. Bolo de cenoura? Mas já é um bolinho de fubá. Pô, eu... Ai, eu não... Recheado com goiabada. Minha nossa senhora. Do bolo, hein? Lancei essa em quem pegar e me dar os royalties dessa ideia. Mas esse, então, é o panetone de bolo de cenoura, recheado com brigadeiro, como diz aqui. E ele veio bem amarelinho mesmo, parecendo um bolinho de cenoura. Nós já partimos, tá com um recheiozinho de chocolate aí, de brigadeiro. Também veio bem recheadinho. E Guilherme vai comer um pedaço aí pra falar pra vocês de novo, pra gente mostrar como é a fatia. Parregação na recheio, rapaz. Minha nossa senhora, manda pra cá. Então, gente, achei muito legal, porque, pô, parece um bolinho de cenoura mesmo. Veio bem amarelinho. É muito amarelinho. A massa tem gosto, muito gosto de cenoura. Você nem comeu, como é que você tá falando? Você nem provou ainda? Ah, agora, né? Você já tava prevendo. Agora você é cenoura. Sim, gente. Tem muito gostinho de cenoura. Não parece bolo de cenoura. É que? Parece assim. Tem até pedacinho de cenoura. Tem pedacinho de cenoura, realmente. Ele lembra, assim, traz um gostinho da cenoura, mas tem bastante essência de panetone. Então, realmente, é um panetone de cenoura. Bolo de cenoura. Tem gostinho de bolo de cenoura. É, é um panetone de bolo de cenoura, realmente. O recheio é uma delícia. Chocolatinho ali. Não é bem um brigadeiro, né? Mas é bem gostosinho. Tem que falar que é brigadeiro, né? Mas é um cremozinho de chocolate bem gostoso, que não dá nem pra gente... Não é um leite, não é um sato nescal. Exatamente. Mas é bem gostoso. Aprovado? Cara, eu achei bem gostoso. Esse de bolo de cenoura, achei diferente. Muito legal, super criativo e bem gostoso. Tá escrito ali, né? Um Natal com gostinho brasileiro. Eu acho que, realmente, a ideia foi cumprida. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vídeo super improvisado. Vocês não têm noção que você gostou do vídeo? Eu gostei muito. Achei maneiro demais. É aquela velha história que vocês já conhecem aqui no canal, né? O povo adora ser convidado pra esse vídeo. Mas pagar, participar, ninguém quer, né? Então já escreve aqui embaixo. Convidado paga na próxima, tá? Hashtag convidado paga pra gente experimentar mais coisas diferentes. Minha, chega a ter chocolate, já levantou a bochecha. Não, tem chocolate... Gente, vocês não têm noção da bagunça que tá aqui, da sujeirada que a gente fez, partir nesses negócios. Então já deixa muito like pra vovó não brigar com a gente da bagunça que a gente fez. Deixa muito like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém que adora chocotone, adora provar coisas diferentes, adora essa época de Natal. Então já envia esse vídeo, já manda a pessoa se inscrever no canal. E se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve também, que tá rolando sempre vídeo por aqui. E a partir de agora, teremos vídeos segundas, quartas e sextas. É isso, editor? É isso mesmo. Segunda e quarta, às oito horas da noite e sexta-feira ao meio-dia, pra gente testar aí, ver se vai rolar esse horário. Espero que vocês tenham gostado. Super beijo e até o próximo. Feliz Natal, gente! Boas festas! Beijo! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Boas festas! Tchau.